Sejam todos bem-vindos ao canal Márcio Batista. Hoje eu estou aqui na Lagoa do Bonga, município de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, campo missionário. Eu fui missionário no povoado de Santana, em Monte Belo, e passei por esta região aqui evangelizando. A gente está a 40 quilômetros de Itamarandiba, a gente veio 40 quilômetros de estrada de chão. Não foi fácil, não. Tem até onça aqui nessas regiões. Já ouvimos relato aqui que a onça já pegou até gente aí, animal. E hoje nós vamos cultuar Deus aqui na Assembleia de Deus, Ministério de Itamarandiba. Pastor Presidente, Pastor José Gonzaga, nosso amigo. E hoje nós estamos aqui, um povoado pequeno. Ali está o Templo da Assembleia de Deus, Ministério de Itamarandiba. Aqui passou vários pastores evangelizando, missionários. Pastor Tião Sena passou por aqui, irmão Luciano. Eu passei por aqui e tantos outros. A gente não consegue falar o nome de todos. Fomos várias pessoas que passaram aqui evangelizando. Mas fica esse registro aqui, desse povoado aqui, o povoado de Lagoa do Bonga. É pequenininho, as casas ali já finalizam aqui mesmo. Ali está a Igreja Católica, aqui do povoado. E aqui é o povoado de Lagoa do Bonga. Mostrar aqui para os irmãos o templo da Assembleia de Deus, Ministério de Itamarandiba. Vai ser, irmã? Sim. Agora vai dar duas horas da tarde. É domingo, dia 12 de junho. Nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus. Daqui a pouco o povo vai chegando. Já tem os irmãos orando. E aqui está o templo da Assembleia de Deus, Ministério de Itamarandiba. O pastor Duval já está ali orando. Os irmãos estão orando aqui. E a bênção de Deus. E essa aqui é a obra missionária. Deus abençoe os irmãos. Um forte abraço. Sejam todos bem-vindos ao canal Márcio Batista aqui no Campo Missionária.